Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com a nossa série de Madden NFL 18. Incrível que pareça, por incrível que pareça eu voltei. Mas antes da gente continuar nossa série aqui de modo carreira jogador, jogando de recebedor, né? Vou falar em bom português aí pra vocês entenderem. Nós estamos aqui na semana 7, por quê? No último vídeo, paramos na semana 4, se vocês não lembram. Paramos na semana 4 e com aquele problema que eu tive no computador, vai computador, vem computador, vai HD, vem HD, acabei perdendo 3 vídeos de Madden. Foram 2 vitórias e 1 derrota nesses 3 vídeos que eu perdi. Vocês vão ver aqui que a nossa situação tá ali a seguinte, 3 vitórias e 2 derrotas, tá vendo ali atrás, do Los Angeles Rams, beleza? Vamos enfrentar, agora na próxima semana a gente vai folgar e aí na próxima semana nós vamos enfrentar o New York Giants. Enfim, sinto muito por ter perdido esses jogos, cara, esses vídeos aí. É isso aí. Seattle Seahawks, ou Seattle Seahawks, como vocês queiram chamar. Verso New York Giants em Nova York. Jogão da NBA, da NBA, não é, da NFL. Grande jogo da NFL aí. E Eli Manning comandando o time do Giants junto com o Odell. Não sei se o Odell vai jogar, mas deve jogar sim o Odell Beckham. É um time ofensivamente, pode fazer aí um estrago no nosso time, até porque a minha linha ofensiva não é boa pra proteger o Russell Wilson. A gente já sabe, isso não é nenhum segredo, aí o Odell, né, aquecendo, que é o recebedor, que é a bad receiver aí, do Giants. Então vamos lá, vamos para mais um jogo. Faz tempo que eu não jogo, cara, eu perdi 3 vídeos, então vamos ver se eu consigo entrar no ritmo desse jogo aqui de volta, beleza? A gente vai receber, então vamos. Já é uma primeira pra 10 aqui no começo do jogo, né? Primeira jogada da partida no primeiro quarto. E ali o ofensivo... Oh, Russell Wilson, olha o Russell Wilson, cara. Olha o Russell Wilson já correndo na primeira jogada, Russell Wilson. Que isso, nunca confia mesmo na minha linha ofensiva, né, mano? Terceira pra 19, depois de uma flag. Terceira pra 19, só se for uma recepção aqui daquelas, né? Wilson, Wilson, Wilson! Excelente conexão, Russell Wilson! First down aí para o Seahawks. Segunda pra 10, a campanha segue. Tô esperançoso aqui, até porque a gente tá conseguindo andar aqui com... Saindo de várias situações que normalmente esse time não consegue sair, né? Russell Wilson não tem muito tempo no pocket. Bom passe, boa conexão, primeira recepção do menino no jogo. Já foi pro primeiro first down da partida dele, já ajudando o Russell Wilson ali, que conectou essa bola muito rápido, né? Vocês sabem que ele não tem muito tempo, minha linha não defende o meu quarterback, então eu tenho que fazer milagres aqui, aparecendo as rotas boas pra ele, né? Bom, a segunda pra 10, eu tô ali no lado direito do campo, ó, junto com o Baldwin. Vamos lá, levanta, Russell Wilson. Não, foi correr, protege essa bola, segura essa bola, Russell Wilson. Mas, os caras não conseguiram pontuar não, minha defesa pelo menos, tá saindo bem, né? Tá, vamo lá, tô aqui no lado direito de novo. Uma rota pro meio do campo, bela conexão, quase, quase que ele consegue ir. Quase, quase que ele consegue ir. First down. Tá o jogo corrido, mas não, tá saindo uma conexão mesmo? O jogo corrido não tá muito bom não, tô aqui, ó. Lá do Lockett e do Baldwin, vou pegar essa rota aqui pra esquerda, lá no fundo, ó. Lá no fundo, ó. Vamo, Wilson. Play action. Vamo, Wilson. Vem comigo, Russell Wilson! Vamo, Wilson. Vamo pra eles, um! Touchdown Seattle Seahawks! Uh! Fiz o meu trabalho na volta ao Madden. Consegui um touchdown já na minha, acho que na terceira recepção do jogo. Touchdown Seattle Seahawks. Abrindo o placar aqui contra o time do Giants fora de casa. Bom, minha defesa, cara, tá bem. A defesa, né? Minha legião of boom, você já sabe, né? Tá bem. Pouco desfalcada, mas tá bem. Tá conseguindo manter o Giants aqui sem pontuar nesse primeiro quarto. O que é bom. Russell Wilson, conexão rápida. Opa! Uh! Se eu escapo desse teco. Se eu escapo desse teco, eu ia parar. Só na Anderson. 50 jardas já pra ele. Só no primeiro quarto, hein? Que volta do menino. Que volta do menino JJ. Olha que pancada. Se liga só. Recepção ali. Olha aí, olha essa jogada aqui, ó. Passe rápido, Russell Wilson. Ó, olha esse pulo maravilhoso. Voltou com tudo, hein? O nosso recebentor voltou com tudo. Mais uma vez, minha defesa conseguiu parar o Eli Manning e o Odell Beckham, o que é muito bom. Vamos continuar assim, já estamos no segundo quarto, né? Vê se tem retorno aqui. E tem aumentado muito aí a corrida pra retornar do moleque. Olha só. Não vou conseguir. Ah, não vou conseguir. Não consegui ter retorno aqui, não. Mas eu tô tentando melhorar essa corrida dele aí. O kick return, se eu não me engano, né? Pra ter retornos aí. Vamos lá, uma terceira pra quatro. Tem que ser agora que a gente vai ter que devolver a bola. A gente tá muito longe aqui do fio de gol. Fio de gol aqui nem sonho, né? Fica na lado esquerdo aqui do campo. Russell Wilson. Rota pro meio. Russell Wilson, conexão maravilhosa. Oxe, Dal. Que conexão, Russell Wilson. Maravilhoso. Que homem. Vambora. Mais na metade do campo. Quer dizer, tá um pouco longe da metade do campo, né? Já tá 10x6. Já tivemos aí... Oh, passe no meio. Excelente, passe no meio, hein? Bom, início do terceiro quarto. Tá 10x6. Os caras tiveram aí dois. Então, fio de gol. Nós tivemos um. Ó, touchdown aí pra eles. Que viraram o placar. Bom, agora é o seguinte. A pressão tá toda pra cima da gente. 13x10. Mas a defesa trabalhou muito bem. No primeiro quarto. Na metade do segundo quarto. Mas depois abriu a porteira. Play action. Russell Wilson. Vem comigo aqui. Russell Wilson. Conexão feita. On the run. Russell Wilson. Que passe no mínimo de dinheiro. ali no meio, hein? Sexta recepção. Sem jardas pra ele já. Com um touchdown na partida. Tá muito bem. Olha que essa recepção, ó. Ele foi embora. A rota nem era essa. Mas eu vi ali que ele se... Deslocou pro lado do campo. E percebi... Percebi um buraco ali. E o passe vinho. O passe não deu muito mal não. Tive que pular, mas... Recepção feita. 3x10 ainda. Primeira pra 10. 3x10. Pro Giants que não venceu na partida. Wilson. 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 Porra, não tá me vendo aqui não sozinho. Opa. 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 Quase eu faço aqui um estrago na defesa do Giants. 13 jardas. Que homem. Que volta. Pausos ali. Sarcásticos do Adam. O Russell se demorou demais pra soltar essa bola, hein, cara. Quando ele soltou, os caras já estavam me vendo ali mesmo. Aí a marcação chegou muito rápido. Bela recepção. Ainda consegui fugir do primeiro teco aqui. Boa, garoto. Vamos lá. Já no campo... De ataque. Daqui já cabe o fio de um, mas eu quero mais, né. Belo passe. Belo passe. Não se dá isso aí não. Hum, segunda pra polegadas. Segunda pra polegadas, velho. Uma terceira pra polegadas a gente não conseguiu andar não na corrida. Então é o seguinte. Vai ter que ser agora. Wilson. Wilson. Boa, garoto. Primeiro esportivo. Ah, eu quase, quase que ele vai pra Indy One. Pra Indy One, na verdade. Quase, quase. Vambora. Primeira pra gol. Isso é isso. Eu vou fazer aquele corte pra direita. Olha a minha rota. Pra direita aqui, ó. Só vem. Só vem. Isso. Russell Wilson. Touchdown Seattle Seahawks. Mais um do menino JJ lá no fundo da Indy Zone. Fulão, né. No meio da Indy Zone, digamos assim. Passei por dentro da marcação, cara. Os caras se bateram ali. Se bateram a cabeça na defesa do Giant. E eu aproveitei. Vambora. Dezessete a treze. Finzinho do terceiro quarto. Será que cabe um fio de gol? Aí. Que que foi isso aqui, gente? Porra, vai, 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 garoto. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sai de lado do campo. Para o relógio. Forte down. Será que cabe um fio de gol ainda? Finalzinho aqui. Não cabe. Tá muito longe. Vai ter que ser uma jogada mais... Mais ousada aqui. Não pode ter... Já sabe, né, Hans Wilson? Não... Não arremessa. Boa, garoto! Não foi interceptação. Quem diria? Bom, já no campo de ataque. Uma segunda para seis. Dezessete a treze. O time vai vencendo. Passe no meio. Não, não, não. Ah, não foi só te dar isso, não, né. Não foi, né. Porra, terceira para o polegado. Aí tu brincou, né. Porra, terceira para o polegado. Já é 150 jardins, né. Que passou ali. Olha isso. Não, tu não vai conseguir isso. Ah, eu não acredito nisso, velho. Olha a treta, hein. Não acredito. Ah, o cara não conseguiu. A gente vai ter que ficar com um fio de gol. Bom, pelo menos o fio de gol feito, né. Vamos ver aí agora o Giant. Na posse de bola. Bom, não pontuaram. Smiles, o menor. Tem o retorno aqui do menino júnior. JJ e Júnior aí. Recebedor dos Seahawks. Bora, velho. Deve essa bola. 20 a 13. Uma posse de bola só é vantagem. Bora. Bora. Ih, vamos embora. Ah, não. Era para a esquerda. Ah, era para a esquerda ali. Eu vi o buraco, mas não consegui ir. Ah, velho. Bola com ele já, hein. O time não conseguiu fazer. Olha o Odell. O time não conseguiu produzir nada no ataque. Ah, segura o nome, gente. Já no campo de ataque. Ai, meu Deus do céu. Não. Não, time. Time. Ah, touchdown. Jogo empatado. Vamos embora. Jogo empatado. Jogo bom, né. Jogo interessante. Equilibrado. Para o meio, Russell. Russell, Russell. Russell. Ih, vai correr. Ele vai correr. Russell, isso é maluco. Segura a bola, Russell. Segura a bola. Saiu para o lado de campo, tá bom. First down. Seahawks. Ele corre bem, né. Ele corre bem, mas só que ele sofre uns fumbles nada a ver, né, mano. Vamos lá. Uma segunda para cinco. O jogo ainda empatado. Faltou nos seis minutos. Tem muito tempo ainda. Muita coisa para acontecer. Vem, Russell. Wilson. Eu estou jogando muito bem a bola. A bola recepção feita. First down, Seahawks. 171 jardas já para ele, hein. Um dos principais recebedores aqui do time do Seahawks aqui. Um alvo confiável para o Russell Wilson. Olha para dez. Tem rota boa. Tem rota boa? Tem rota boa, Wilson. Não, não. Deixa essa bola pegando. Não. Uh, 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 uh. Quase, quase interceptação. De bobeira, velho. Quatro minutos para terminar o jogo. Acho que o pontão agora, olha o som. No meio. Isso. First down aqui. Eu não vou largar essa bola, tá maluco? Bora em frente, em frente, em frente. Décima segunda recepção já do garoto no jogo. Primeira para gol. Primeira para gol. Primeira para gol. Estou sentindo que ele vai correr, hein. O rota não está muito boa, não. Estou sentindo que ele vai correr. Corre, garoto. Isso, garoto. Vai para Andy's on touch. Da o Seahawks. Uh, Russell Wilson. Seahawks abre, então, sete pontos. 27x20 depois do extraponte. Se acertar, né. Bom feito, 27x20. Vamos ver. Vocês vão conseguir pontuar. Estão muito bem. Olha o Odell, velho. Olha já, os do Odell. Opa. Voltaram. Quarta para 15. Ai, time. Uma quarta para 15, velho. Eu não acredito. Bom, 30 segundos, mano. Ai, mano. Uma quarta para 15. Será que tem milagre aqui? Será que tem milagre aqui? Será que tem milagre aqui? Não. Sai, sai. Sai. Não tem milagre. Ah, velho. Eu não acredito que o time vai se mole, velho. Vou tentar agora, né. Bom, não deu, galera. Não deu. Fim de papo aí no quarto quarto. Vamos pro overtime. Cara, uma quarta para 15. O time deixou o Giants converter em first down, velho. Eu não acredito. Vamos pro overtime, então. E eles começam com a bola, né. Bom, 30 a 27. Agora eu tenho a chance de pontuar. Se eu fizer um touchdown, a gente ganha o jogo. Vambora. E já fizeram um field goal, né. Não sei se vocês perceberam. Passe no meio. Excelente recepção aqui. Chegou meio aos trancos e balancos, mas valeu. Vambora, Wilson. Vambora, Wilson. Segunda pra 10. Nada conservador essas rotas, hein. Essas rotas nada conservadoras, hein, treinador. Hein, treinador? Ah, não. Não acredito, cara. Era uma recepção muito boa, velho. Final de jogo. Derrota pro Giants. Que jogão, mano. Ah, mano. Não acredito. Nem foi culpa do Ressalus. Eu que soltei a bola ali no final. Puta merda, velho. Dois touchdowns, quase 200 jogadas de um jogo, velho. Na minha volta. Ah, eu não acredito, mano. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueço de fazer aquela avaliação lá, velho. Eu não acredito nisso. Vamos ver no próximo. Valeu. So, for the Giants.